A sexta é feriado antecipado. Sábado e domingo, as atividades não essenciais estão suspensas. Na Grande Ilha, os horários são mais restritos. Mercados, por exemplo, só podem abrir até às 9 da noite, delivery até às 11. O decreto em todo o Estado libera o funcionamento de supermercados, mercados, feiras, quitandas e estabelecimentos semelhantes. Produção, distribuição e comercialização de produtos de limpeza, higiene e equipamentos de proteção individual, prestação de serviços de lavanderia, serviços de entrega e retirada, locais de apoio para o trabalho de caminhoneiros. Há exemplos de restaurantes e pontos de parada e descanso às margens das rodovias. Os shoppings devem se adequar ao decreto. Só abrirão as portas os estabelecimentos que estão dentro das permissões. A gente vai manter todas as restrições que a gente tem com ele aberto. Então, álcool em gel, demarcação de distanciamento, aferição de temperatura, tudo isso a gente continua. De adicional, o que a gente está fazendo é mapeando quais lojas que vão operar, para a gente poder melhorar a comunicação para o cliente que vier aqui. Serviços essenciais, algumas agências bancárias se organizam para não abrir durante esse período. O Sindicato dos Bancários se articula para fechar todas. Nós, do Sindicato dos Bancários, tomaremos as medidas administrativas e até mesmo judiciais para garantir o fechamento. E assim, contribuir com as medidas de combate e controle da transmissão do coronavírus. Por conta da situação sanitária atual, 80% das casas lotéricas fecharão as portas durante esses três dias e só voltarão a funcionar na segunda-feira. Em concordância de mais de 80% do centro de empresários, resolvemos aderir ao lockdown no dia 26 a 28, retornando nossas atividades essenciais na segunda-feira, dia 29. Especialistas dizem que as medidas podem ajudar a conter a transmissão do novo coronavírus. Não existe outra maneira de se conter a transmissão deste vírus, a não ser com essa redução de atividades, como toques de poder e no último extremo, seria o lockdown.